Sonic Z é a criatura, cara, que acaba possuindo o Sonic e causando praticamente um caos no universo dele. A sua origem é contada diversas vezes, só que praticamente tudo começou com um jogo. E não foi com a fita amaldiçoada que apareceu lá naquele jogo do Mega Drive, não foi aquilo. Na verdade, Sonic Z praticamente surgiu dessa fangame. Uma que reconta os três ataques e não só isso, praticamente também reconta várias formas de como o Sonic Z consegue vencer. E sim, mesmo com o Sonic Z vencendo ou perdendo, o final é sempre uma tragédia. E o final, cara, praticamente depende de três personagens. Tails, Knuckles e Dr. Eggman. Mas será mesmo que eles irão conseguir? Eu sei, galera, você deve pensar, cara, o Sonic Z começou com aquela fangame, sabe aquela hack room lá do Mega Drive. Mas é mentira! Na verdade, se temos hoje vários jogos do Sonic Z é por causa desse jogo aqui. Sonic Z Nightmare Begin, ou melhor, Início do Pesadelo, é o jogo que colocou o Sonic Z com uma história com início e meio-fim e, sim, finais alternativos. Pois é, cara, tudo começou por causa desse jogo. E agora eu vou mostrar esse jogo com todas as linhas do tempo e todos os finais diferentes, sejam os bons e também os finais ruins. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic Z. Já trouxe aqui vários jogos diferentes, desde os jogos principais até mesmo os spin-offs dentro do spin-off. O link tá aí na descrição. E se quiser baixar esse jogo, cara, pode entrar aí no site rkplay.com.br barra fangame, que você vai encontrar esse jogo e também vários outros jogos do Sonic Z que eu já trouxe aqui no canal, beleza? Então já vai deixando o like nesse vídeo, mandando um salve nos comentários e também compartilhando esse vídeo no seu Facebook e no WhatsApp, porque agora vamos para a história de Sonic Z Nightmare Begins. Sonic Z é o Início do Pesadelo. Aqui eu vou mostrar todas as linhas do tempo e também todos os finais. Caso você já tenha conhecido ou pelo menos visto a história principal do jogo, pule pro tempo que tá aí na tela. Aqui começamos com o Tails voando com o seu tornado indo em direção a Grand Hill. Lá ele vai acabar encontrando com o Sonic. O problema é que no meio do caminho, enquanto o Tails fica correndo por aqui, ele encontra aqui, cara, vários corpos do chão de flicks que estão deitados. E não só isso, eles também estão cobertos de ketchup. Quanto mais o Tails anda, mais molhado de ketchup o lugar fica. E já que ele não tem mais pra onde ir, ele começa a voltar. Um negócio é que, no momento em que o Tails está voltando, Sonic aparece. E de lá, cara, o Sonic acaba levando o Tails para Angel Aslan. Enquanto o Tails corre por aqui, o Sonic diz pro Tails ir na frente porque o Sonic tá um pouco cansado de correr. Um negócio é que, o Tails corre e acaba percebendo um detalhe. O Sonic nunca fica cansado de correr. Então, toda a Angel Aslan começa a ficar em chamas. E sim, o Sonic tá começando a caçar ele, porque agora ele virou o Sonic Zé. A missão do Tails por aqui é tentar encontrar uma saída, cara, por essa Angel Aslan, que tá bugada. Sério, olha só. Ela está completamente sombria. E isso é por causa, na verdade, do Sonic Zé, que acabou fazendo isso. E sim, o Tails precisa fugir dele. O negócio é que, o Sonic Zé, cara, começa a perseguir o Tails. E se o Tails ficar pra trás... Ele vai ter as suas caudas meio que... Cortadas pelo Sonic Zé. Mas se o Sonic Zé não conseguir pegar o Tails, ele vai conseguir, cara, ir pra um outro lugar, entrando num portal aqui com o anel gigante, e indo parar na... Scap Brain. E sim, a Scap Brain começa a ficar com o céu completamente avermelhado. E isso, cara, é sinal do Sonic Zé que está agindo por aqui. Lá dentro da Scap Brain, o Tails acaba encontrando uma máquina que havia prendido aqui um pouco o corpo do Sonic. E sim, quando ele acaba quebrando essa máquina, ele acaba tendo uma visão do passado. E aqui, ele acaba descobrindo exatamente o que aconteceu. O Sonic Zé acabou... Entrando aqui na mente do Sonic original, controlando praticamente o seu corpo. O negócio é que, quando o Zé, ou melhor, o Exector, começa a entrar na mente do Sonic, ele é confrontado pelo espírito guardião. Mas, ele acaba conseguindo convencer ele a controlar o corpo do Sonic. Já mostrando que ele, na verdade, é bem mais poderoso. O negócio é que, como o Sonic Zé conseguiu controlar ele, o Tails acaba sabendo exatamente de toda a verdade. Então, com isso, ele já sabe que o Sonic Zé, na verdade, não é o Sonic verdadeiro. E sim, que o Sonic verdadeiro ainda está por lá. Então, o Tails precisa fazer alguma coisa pra poder evitar que o Sonic Zé continue como está. Pra tentar trazer de volta o Sonic verdadeiro. Enquanto isso, o Knuckles aparece por aqui, cara, correndo na Scap Brain. Só que, enquanto ele corre, ele também recebe alguns vultos e sinais de que, logo, de cara, teríamos aqui a presença do Sonic Zé. E ele é confrontado por ele mesmo. Sério, o Sonic Zé aparece aqui como vultos, só que o Knuckles precisa lutar contra ele. Apesar de ser perseguido pelo Sonic Zé, o Knuckles tenta fugir de lá, cara. Praticamente quebrando alguns vultos, e ao mesmo tempo, quebrando algumas paredes. Só pra liberar caminho. Ah, ele também acaba usando um golpe giratório, que praticamente é exclusivo desse jogo. No final das contas, o Knuckles consegue fugir. E agora é a vez do Dr. Eggman. Dr. Eggman dá uma ordem, cara, para que todos os Badniks e Metal Sonic enfrentem o Sonic Zé, que estaria invadindo a sua base. O negócio é que o Dr. Eggman manda todos os robôs pra trás, atacar o Sonic Zé, enquanto ele mesmo tá tentando fugir. O Eggman tá aqui, cara, desesperado, numa sala com um grande breu, porque tá tudo escuro. Porém, tem vários holofotes tentando encontrar o Eggman. E o Eggman ainda precisa, cara, pegar pelo menos algumas chaves, só pra liberar um elevador. Ele consegue até mesmo sair de lá, por um elevador. E no final das contas, ele acaba até mesmo chegando na Scarpe Brain. Porém, quando ele sai de lá, ele vai parar naquela sala com um grande breu, aonde ele encontra Knuckles e Tails. E sim, esse reencontro é manipulado pelo Sonic Zé. E claro, o Tails acabou explicando pra todo mundo exatamente o que aconteceu. E agora, cara, Dr. Eggman e Knuckles sugerem que eles usem a energia da Esmeralda do Caos, que no caso seria a Esmeralda Mestra, pra poder recuperar as mentes do Sonic. Então aqui, os três precisam se reunir, utilizando das suas habilidades. Praticamente, o Eggman aqui tem o poder de lançar algumas bombas, o Tails de dar rabada e o Knuckles de dar socos. O Sonic Zé aparece aqui como um vulto nesse lugar. Os três precisam unir forças pra poder pelo menos sair desse grande lugar esquisito e sombrio. Aparentemente, eles conseguem até mesmo sair. Só que, quando conseguem ter pelo menos sucesso nessa missão, eles acabam ficando presos pelo controle mental do Sonic Zé também. E é aí que vamos pro subconsciente do Sonic. Aqui temos a alma, o espírito original dele. Que está andando aqui, cara, praticamente numa zona vazia. Já que o Sonic Zé controla ele por completo. Lá, ele acaba visitando e sabendo que tanto Tails, Knuckles e Dr. Eggman estão sendo controlados e manipulados como objetivo do Sonic Zé verdadeiro. De controlar a mente de outras pessoas. E sim, usar eles como um exército pra destruir todo o planeta. O Sonic Zé aqui, cara, sempre vai tentar fazer alguma coisa. Pelo menos pra poder tentar confrontar e controlar o corpo verdadeiro do Sonic. Então meio que nesse seu subconsciente, temos aqui, cara, uma grande Esmeralda Mestra. E o Sonic Zé acaba virando o Super Sonic Zé. Bom, no final verdadeiro, se os três tiverem sobrevivido, cara, a mente do Sonic vai tentar lutar contra o Sonic Zé. E ele vai acabar se transformando aqui no Super Sonic Blue. Ou seja, libertando aqui praticamente a mente verdadeira do Sonic. Libertando aqui o Sonic verdadeiro. E lógico, tirando aqui um pouco da força e do controle do Sonic Zé. Fazendo ele voltar ao normal. Ajudando também aos três amigos conseguirem chegar na sala da Esmeralda Mestra. E é aqui que chegamos no ápice final. O Sonic Zé vai confrontar os três. E aqui, cara, temos a situação que eles estão perto de uma Esmeralda Mestra. E ao mesmo tempo, na mente do Sonic, ele precisa enfrentar aqui o Sonic Zé. Em várias sessões de luta, na verdade. Se o Sonic vencer a primeira fase, o Sonic Zé vai perder um pouco da sua força. E vai ser preso pelo Metal Sonic. Que vai levar ele diretamente para a Esmeralda Mestra. Enquanto ele fica aqui tentando lutar contra a força da Esmeralda Mestra. O Sonic verdadeiro, em sua mente, precisa achar uma saída. Se ele encontrar uma saída, tecnicamente, a Esmeralda Mestra vai conseguir selar, cara. O corpo e a força do Sonic Zé. E sim, o Sonic vai acabar se transformando aqui no Sonic verdadeiro. Ou seja, eliminando aqui a ameaça do Sonic Zé. Trazendo aqui um final verdadeiro. O negócio é que esse é o final feliz. Existem outros finais. Por exemplo, se todos os três perderem tanto o Eggman como o Tails e o Knuckles. Bom, teremos aqui o final terrível. A mente do Sonic vai acabar acordando aqui no lugar chamado Suicide Hill. Que é praticamente a Grand Hill. Onde o Sonic verdadeiro vai correr. E vai passar por algumas placas. Por exemplo, a do Tails. Que está coberta de ketchup. O Knuckles que vai passar aqui, deitado no chão. Coberto de ketchup também. E até mesmo o Eggman aqui, cara. Que se dividiu pra poder preencher partes de girassóis e árvores. Sério. Nenhum maior inimigo do Sonic deveria sofrer assim. E como o Sonic acaba vendo que isso meio que foi culpa dele. Ele acaba aqui se mergulhando. Deitando aqui em cima de espinhos. E molhando seu corpo de ketchup. Sim. Esse é o pior final de todos. Um outro final aqui é quando o Sonic está correndo na mente dele. Sério. Ele corre aqui em direção a uma saída pela mente dele. Enquanto o Tails e Knuckles correm em direção a Esmeralda Mestre. O negócio é que o Sonic Z vai conseguir alcançar eles. Bem aqui na sala da Grande Esmeralda. Só que tem um problema. Quando o Sonic Z começa a confrontar tanto o Tails e Knuckles. E se o Sonic acabar perdendo pra ele, cara. Na luta mental dele. Bom. Ele praticamente vai ter sua mente completamente destruída. E aí. A mente dele vai ser apagada. Existe aqui também o outro final. Que na luta dentro da mente do Sonic. O Sonic verdadeiro perde para o Sonic Zé. Bom. O Sonic Zé, cara. Acaba derrotando o Metal Sonic. Tanto Tails como Knuckles. E Eggman deitam no chão. E o Sonic Zé acaba usando aqui o poder da Esmeralda Mestra. Para ficar mais forte. E aí sim. Destruir todo mundo. Aqui não mostra o resultado. Mas tem uma mensagem dizendo. Ó. Exatior. Que é o Zé. Destruiu tanto o Sonic e seus amigos. E acabou absorvendo o poder da Esmeralda Mestra. Ninguém poderia derrotar ele com esse poder. Então. Toda a Mobius. Foi completamente destruída. E toda a sua população. Sem ter muita esperança. Com as suas almas. Que foram totalmente atormentadas. Esse lugar se tornou um lugar. Completamente inabitável. Enfim. Sonic Zé destruiu todo mundo aqui. Todo mundo morreu. Acabou. Aqui temos um outro final. Que é na Suicide Hill praticamente. Mas que tem algumas diferenças também. Se o Knuckles e o Tails conseguirem sobreviver. Mas o Sonic Zé acabou perdendo no meio da sua mente. Bom. O espírito de Knuckles e Tails. Irão tentar impedir que o Sonic desista. E eles dois irão falar que. A Kill não foi culpa do Sonic. Mas que ele não podia fazer nada. E que a sua determinação poderia ajudar cara. A reverter essa situação toda. Então. O Sonic meio que não morre aqui. Mas fica chorando. Vendo que praticamente ele não pode fazer mais nada. E que os seus amigos acabaram perdendo o controle de seu espírito. Ou seja. O Sonic Zé. Tanto como Knuckles e Tails. Acabaram virando Zé também. E eles juntos acabaram virando aqui um trio. O trio Sonic Zé. Prontos para derrotar e destruir toda a Mobius. Se você não tiver sacado a referência. Esse aqui na verdade. É o início para a saga. Selly Zé. Continue Nightmare. Ou seja. A saga da Selly. Que continua diretamente no final ruim desse jogo. Que leva depois para o sinistro jogo chamado. Selly Zé. A of Three. Aqui existe um outro final cara. Que é um final bem bizarro. Sabe quando eles estão aqui correndo no vulto? Pois é. Os três estão aqui. E no meio do caminho. Sonic Zé acaba destruindo aqui o Eggman. Derrubando cara. O Knuckles. E aqui vemos o Sonic Zé. Confrontando aqui o coitado do Tails. Tails meio que consegue cara. Sobreviver aqui. Esquivando de um golpe. Porém. Sonic Zé acaba ficando um pouco ferido. Então. Tails tenta contra-atacar o Sonic Zé. E aparentemente. Ele conseguiu. Porém. Só o Tails sobreviveu aqui. Existe aqui um outro. Onde. O Torgman e o Tails acabaram perdendo. E o Knuckles começa a lutar cara. Contra o Sonic Zé. O problema é que ele acaba tomando um grande golpe. Caindo pra trás. Então. Enquanto o Knuckles está aqui cansado. Ele acaba aqui dando um golpe mortal. Praticamente. Dividido ao meio o Sonic Zé. E aí sim. Vencendo o Sonic Zé. No último final. Controlando o Eggman. Sonic Zé acaba arrastando aqui o Tails para os espinhos. E o Knuckles derrubado aqui no chão. Só que. O Dr. Eggman acaba utilizando aqui cara. Uma arma de choque. E aí consegue usando o Metal Sonic. Prender o Sonic Zé. Nesse final. Só o Eggman consegue vencer. E um dos últimos finais. É um bug praticamente. Quando o Sonic estava vencendo ele cara. Na luta final. Dentro da sua mente. E a Esmeralda Mestra está aqui. Praticamente fazendo seu papel. Bom. Aparentemente o jogo se encerra por aqui. Mas na verdade cara. Esse aqui é o pseudo final verdadeiro. Assim. Apesar de ter vários finais. Esse jogo aqui encerra cara. Com o trio do Tails. Knuckles e Eggman. Conseguindo sobreviver. E lógico. O Sonic. Conseguindo vencer o Sonic Zé na sua mente. Que por mais que eles comemorem juntos a sua vitória. A gente sabe que o Sonic Zé. Iria continuar voltando. Mas. Para poder perturbar a vida do trio das meninas. E é isso. Já vimos aqui cara. Nessa parte 2. Que está aqui na nossa saga do canal. Mas sabemos que o Sonic Zé. Sempre acaba voltando. Não é mesmo? Porque cara. Essa história. Continua. Então é isso galera. Muito obrigado. De verdade. Por ter assistido esse vídeo até o final. Por assistir esse vídeo. E ter ficado aqui até o fim. Obrigadão mesmo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Aparentemente. Sonic Zé. Foi eliminado. Então eles podem ficar felizes aqui. Em paz pelo menos por enquanto. Mas quem disse que realmente ele acabou se desaparecendo aqui. Sonic Zé ainda vai voltar. Ele tem alvos aqui para atacar.